Este ano o Réveillon foi comemorado de segunda para terça-feira. Aproveitando a deixa, no sábado o Grêmio Esportivo Carmelitano realizou o tradicional baile pré-Réveillon. Muita gente, tanto de Carmo do Rio Claro, quanto visitantes, mostrando que o clube é o local preferido da juventude. Quem proporcionou a animação dos presentes foi a banda Ômega. Mesmo sendo sua primeira vez em Carmo do Rio Claro, ela deu conta do recado. Esse ano o Jack realizou muitos bailes e todos muito bem organizados. O bom trabalho que a presidente Chiquita vem fazendo foi reconhecido no momento em que os sócios meneméritos a elegeram novamente ao posto mais alto do clube, Carmelitano. Este baile é mais uma prova da competência da presidente e o movimento é garantido. Nós não esperávamos esse movimento hoje para o baile. Está sendo um sucesso. A banda é muito boa. Desejamos a todos saúde, paz e que esse ano de 2002 possamos estar todo mundo juntos e que termos o mesmo sucesso que tivemos esse ano. Para as pessoas que vão ao clube se divertir, o que não falta é animação. E se a pergunta for o que vocês estão achando do baile, a resposta é mais que imediata. O baile está muito bom primeiramente, né? Boa noite a todos. E está animado, eu estou animado para o Réveillon 2002, a virada. Eu acho que vai ser um ano muito bom. Como todo ano, sempre tem baile, festas no Jack. Sempre proporcionando muito lazer e alegria para o moçada aí. E o próximo ano tem tudo para dar certo. Com certeza será um ótimo ano. E o tempo de FSA estarão prestigiando com essa galera muito animada e, com certeza, enriquecendo muito a noite caminitana. Na porta do clube, uma estrela iluminando a todos que entravam. Com certeza, ela indicava o ponto de animação de Carmo do Rio Claro. Este foi o baile pré-Réveillon, que fechou com certeza com chave de ouro o ano 2001. Este baile agora, só no final do ano que vem.